Ai, papai Eu confio que essa aqui não vai ganhar 100 nem fazer o GG Ah, mano, é brincadeira, velho Cadê o M4, ele é muita base de ump no cara O cara não cai Ainda é minoca Ah, mas estão jogando final de PMPL, cara Que demora pra se matarem O Jonathan tá em todos os finales É, Jonathan GZ Acabei de mamar Um X1, hein, um X1, hein, Matheus Ô, Dali, vai Ai, ai, o Belo, coitado do Belo e do Nocivo Ah Viraram pra bola Eu sou muito boa Ganhou o meu Eu sou louco Falei que nós ia ganhar, sem nós ter ganhado Eu já vou pegar o carro, já Eu também Ah, eu vou ter acabado Então fica aí Fique aí Mentira, eu vou junto Ah Vem aqui o som do meu jogo Meu Deus Já Dali É o outro É o outro Beleza Se latcou É isso aí, Alves O que é que pode? Descruze, descruze, descruze O buraco aqui na frente Eu acho que foi tudo aí Eu quero ver ali, tá? Vamos lá, vamos pro lado agora Boa Dei muito tiro nesse cara, mano Fico da costa aqui, o Mish Aí, ó Já tamo Coisando ali, ó Fazer smoke de costa aqui pra não Vocês tão safe, né? Tem cara comigo, tá aqui Onde, cara? Aqui na frente, bem na frente Veja A merda é que na direita, gente Vamos gritar os caras aqui Isso aí Peguei um aqui Ai, boneco Close, close Aqui, ó Tem mais de um Tem um bem aqui, pede, ó Tem mais de um Que mentira O cara pegando fogo Meu Deus O cara pegando fogo Cara, não contou minhas kills Tão curando Obrigado A minha veio Nossa, vai Eu não fiz De vida, de vida Eu não fiz Pra eliminar o cargo, ó Gente, smoke aí Olha Boa Tem mais um Lá na frente Olha 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 Lá na frente Lá Obrigado Valeu Não Não Passa na frente, véi Nossa, mas velho Jones Passa na frente, atacando o chifre Passa na frente, atacando o chifre GG Ah Ah Bom jogo Uhum Winner, winner, chicken dinner Já vou pegar o carro Primeira vez que o Rudi chega adiantado, cara Entra no carro Cara Ae, ta desgochando da minha cara Ae, ta desgochando da minha cara Olha A porra menor Tá Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Tem cara aqui também Cuidado Cuidado Hum Cuidado Pegou Ou Um É Esmeralda Não Dona E aí E aí E aí E aí E aí Veja! Boa 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 boa! Encontre 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 encontre! Estou fazendo pressão! Marquem a localização! Aqui em cima Petra! Ah! Boa! Resolv-se! Ai o céu, que fila da manha! Nossa, um de vidro, Elvis. Até morri pra... Boa. Acho que foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo, foi tudo. Bom fio, hein. Tô direito, tô direito, tô direito. Isso é o Luz da Carol, eu acho. O Feta que me matou, olha aí, eu não sei o que fica. O Feta jogou o Molotov em cima de mim, velho. É. Ai, meu Deus. É isso. A Mishka tá bem viagista comigo antes. Ah, mas é que ele tá na frente do inimigo, né, cara? Eles tão drogando, velho. Ferreira, brigada. Boa. Esse aí tá caído já, tá caído já. Boa. Esse aí tá sendo freguês, tô pra lá. Aham. Não! O cara fez a direita, Pedro. Caiu. Aham, tá lá em pé, ó. Não, tá lá em pé, ó. Obrigado.